Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo das minhas últimas comprinhas que eu voltei a trazer pra vocês as minhas comprinhas. Então, agora serão minhas últimas comprinhas de produtinhos de beleza, tá? Eu tô viciada em comprar coisinha pra beleza, creme, esfoliante, hidratante e hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês os últimos que eu comprei, que eu dei uma surtadinha aí nos últimos tempos. Então se vocês quiserem conferir tudo de banho, cheiroso, é só continuar assistindo esse vídeo, bora lá, começar. E antes da gente continuar, venho dar aquela dica de sempre aqui maravilhosa, que se você ainda não usou, você tá perdendo dinheiro. É isso mesmo, gente. Vamos falar do cuponomia que eu amo e vocês já sabem. Eu já indiquei várias vezes pra vocês e pra quem ainda não viu, gente, o cuponomia é um site, tá? É de cupons. Lá você vai encontrar cupons pra você usar em todas as suas comprinhas online e já ganhar um descontinho ali na hora. Tem cupom de primeira compra, cupom de 10 reais, de 10%, enfim, vários cupons pra você usar na sua comprinha, tá bom? E lá no site do cuponomia tem mais de 2 mil lojas participantes, ou seja, você vai achar cupom pra todas essas lojas lá. E ainda tem o cashback, a parte que você tá perdendo dinheiro, que eu vou te explicar aqui como parar com isso agora. É muito simples, você vai se cadastrar lá no cuponomia, tá bom, gente? E eu vou deixar o meu link aqui abaixo e você se cadastrando por ele já começa ganhando 5 reais no site, vai escutando. Se você for realizar sua comprinha online, você entra pelo cuponomia, pela sua conta e lá você é redirecionado pra loja que você quer finalizar sua compra, tá? E depois que você finalizar, pagar tudo bonitinho, você vai receber essa porcentagem de volta lá na sua continha do site, gente. É maravilhoso, funciona demais e toda compra que eu faço eu utilizo cuponomia. É incrível, vale muito a pena e eu uso sempre. Então, para agora de perder dinheiro e se cadastra lá e já começa ganhando 5 reais, tá bom? Agora sim, bora lá conferir as comprinhas do vídeo. A gente pretende fazer vídeos, aqueles vídeos relaxantes de banho? Então, pra vocês lá pro meu Instagram, então se você não me segue ainda, me acompanha lá. E aí eu comprei alguns itens aqui que vocês vão ver que é justamente pra isso. Então bora lá, eu vou começar com os mais antigos que eu não tinha mostrado por aqui, mas que já tem tempinho que eu tô até usando. O primeiro, gente, é esse kit aqui, ó, de Romain, da L'Occitane, gente, isso aqui é muito cheiroso. Eu comprei no Outlet aqui em São Paulo, tá? E ele vem, gente, o... a compota corporal. Vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui, como é bom. Ele vem assim, ó, uma parte creme, outra geleia. Dá vontade de comer. Eu juro, o cheiro é a linha Romain, né? O cheiro é surreal de bom, gente. Eu tô amando, amando muito e eu acho que a linha saiu por 180 reais. Não lembro direito agora, mas tava na promoção, tá? E, ó, aqui é o Body Splash que eu amo, já usei muito. Com certeza, quando acabar, irei comprar. Gente, ó, o cheiro disso aqui é muito bom. Eu amo! E aí, nesse kit também veio, ó, o esfoliante que já tá aqui também, que eu já usei bastante, que é o gelé esfoliante corporal, que tem as esferinhas. Tudo isso aqui eu vou usar com vocês nos vídeos, além de que eu já tô usando, né? Mas vou fazer um vídeo bem relaxante, sabe? Aquele vídeo bem gostoso de ver, então. E aí, lá nessa loja também do Outlet, gente, eu tinha comprado esse creme aqui, mas esse aqui é caro. Então, eu não sei se eu voltaria a comprar, porque deu o preço do kit do outro. Esse aqui, ó, L'Occitane Pan Plemousse Roubar. É até escrito em francês, gente, então eu nem sei falar, tá? Mas o cheiro... Ai, gente, não. É um cheirinho, assim, mais cítrico. Tem meio que um cheirinho de tangerina, sabe? Ele é maravilhoso, vem 250ml, tá? Ele é perfeito, gente, é esse aqui, ó. Se vocês forem olhar. Maravilhoso. Mas, enfim, produto caro da L'Occitane. Foi isso mesmo, acabou. Agora, bora pros baratos mesmo. Lá nesse Outlet, eu comprei na The Body Shopping esse aqui, ó. Que é uma manteiga corporal de morango, tá? Vem 200ml, que é aquelas mais densas e tal. Acho que foi 35 reais. Gente, é super cheiroso e é denso. Sabe pra quando você quer hidratar aquela área mais ressecada? Perfeito, gente. Ele é muito denso, ó. Gente, hum, tem um saí cheio de mistura de cheiro. Ele é muito bom e eu comprei ele lá. Eu queria uma manteiga dessa mais hidratante, mais pesada, sabe? E aí, eu vi esse lá e comprei. E agora, pulando já para um Francis de mercado, comprei esse sabonete, gente, de cerejeira do Oriente. Eu achei ele muito cheiroso. E eu quero usar sabonete líquido, vou mostrar pra vocês por quê. E, nossa, o cheiro é muito gostosinho. E foi, tipo, 12 reais no mercado. O Equilíbrio, ó. É esse daqui, tá vendo? Ele é rosinha. Muito cheiroso, vai dar bem aqueles vídeos relaxantes. Então, comprei rosinha por isso e o cheirinho dele é muito bom. E esse aqui, gente, eu até testei com vocês no vídeo da Melu, da Ruby Rose, de make, né? Comprei o Body Splash da linha Melu, que é o Care Body Splash Buttercream. É esse daqui, gente, ó. E já tô querendo comprar um sabonete líquido de uma outra fragrância pra gente testar. O cheiro dele é muito gostoso, gente. É meio abaunilhado e floral, sabe? Eu não sei explicar cheiro, mas eu testei lá com vocês. Se vocês quiserem ver minha primeira impressão, tá? No vídeo de makes da Melu. E esse eu comprei na Shopee, foi 30 reais. E ele tem um cheirinho também muito bom. E aí, gente, eu sempre compro na We Pink, né? Que é a marca da Virginia, porque sempre tem promoção. Nunca compro nada no lançamento, porque eu não sou louca. Aí depois ela vem com 5 produtos por 200 reais. Então eu sempre espero esse momento. E aí eu comprei dessa vez o perfume que tem em Rios lá no meu Insta pra vocês, o Obsessed. E aí comprei junto com esses dois produtinhos aqui. Esse daqui eu comprei de estoque, tava no kit. Aí eu comprei, eu já uso ele, o meu tá na metade. E aí eu comprei um pra deixar em BH também. E um pra deixar aqui em São Paulo, que é o Cleanser. Tá? É o sabonete dela. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. E assim, eu sempre uso ele no banho, pra lavar minha pele. Ele tira super bem a make também. Eu gosto bastante dele, eu acho um ótimo sabonete. E aí ele veio também nesse kit que eu comprei, tá? E ele é esse aqui, ó. Ele é assim. Eu amo, gente. É o sabonete facial, limpeza essencial. Ele é bem líquido, parece uma aguinha. E fala que ele não tece animais, não tem sulfato. E vem 120ml, tá? Tem erva doce, camomila, calêndula e amamelis. Que é um tônico adstringente. E aí eu comprei. E comprei esse aqui, que é novidade. Que eu também gravei usando ele pra vocês. Mais skin, tá? Que é uma espuma esfoliante anti-acne. De limpeza também, gente. Eu usei pra tirar a maquiagem. E vocês podem ver lá como que ele retirou bem. Ele tem essa espuminha aqui na frente, ó. Que na verdade eu pensava que fosse uma espuma. Mas é silicone. Você vai apertando, vai saindo a espuma. E você vai fazendo movimentos pra limpar a pele, gente. É muito legal, muito bom. Vocês conferem lá no Rios. Ainda não saiu, mas vai sair, tá? Maior caixa. Que na verdade tem mais coisas de outra marca que eu comprei. Ó, gente. Fiz umas comprinhas na Boticário. Mas eu vou começar mostrando pra vocês as coisas que estão aqui, que não são da Boticário. Que são da marca da Alquemia ou Alchemia. Alquemia, eu não sei como se pronuncia. É da Renner. Vocês já foram na Renner? Vocês viram que vende sabonete, aqueles kits presenteáveis. Então, eu comprei um hidratante lá de flor de amora com vitamina E. Que é esse aqui, ó. Hidratante mesmo de 380 ml. Eu acho que eu paguei uns 30 reais. E, gente, o cheiro dele é idêntico ao hidratante da Victoria's Secret, que eu usava há 5 mil anos atrás, de Love Spell. Se vocês conhecem esse hidratante, o cheiro desse produto. É igual, gente. É igual. Agora vai dar pra ver melhor. É esse daqui, flor de amora. É não testado em animais, mas todo tipo de pele, vegano. E é esse tubão aqui de creme de cheiro. Que o dele é tão gostoso. E ele é assim, ó. E comprei essas coisas, gente, porque eu fui lá pesquisar uma coisa e comprei. Eu até mostrei no meu story já pra vocês. Que foi, ó. Essa escova aqui, que é uma esponja, na verdade, de silicone. Ó. Ela é assim, atrás. E na frente ela é assim, gente. Ela é toda de silicone. Olha isso aqui. E é pra fazer os vídeos de banho, gente. Aplicar sabonete aqui. Massagear a pele. Aplicar aqui. Fazer massagem e tal. E aí eu comprei lá, gente. Na Renner. Foi R$39,90 isso aqui. E eu queria... Tava pesquisando já pra comprar uma escova dessa de silicone. E vi essa lá e comprei. Achei o tamanho dela super bom. Porque eu tava achando só umas minusclinhas. E aí comprei essa. Foi por isso que me fez comprar as outras coisas. E lembrando que eu comprei no site, tá, gente? Não foi na loja. Eu comprei pelo site e usei o meu cupom. Que vocês têm lá também. Que vocês podem usar. Se eu não me engano, ele é assim, R$149,00, tá? Claudiniz Blog, na Renner. E dá desconto. E aí lá também eu comprei, gente. Esse Body Splash. Outra coisa que vocês vão ver agora aqui. Em litro. Body Splash. Esse daqui eu tinha comprado o hidratante e o Body Splash. Mas o hidratante não veio porque esgotou. E eles me reembolsaram. É de manga, gente. Chama Mango. Body Splash 200ml. É um cheirinho. Não é aquela manga, manga, sabe? É manga. Mas é aquela manga suave, gostosinha. Que dá água na boca. Gente, é muito gostoso esse Body Splash. E esse tava na promoção lá no site, tá? E eu paguei nele tipo R$25,00. Gente. Hum, o cheiro é muito bom. Lembrando que o cupom não vale no aplicativo, tá? É só no site. Então vocês vão ver pelo navegador do celular. Gente, isso aqui é uma delícia. Eu amei esse Body Splash, tá? Acho que foi da reina, assim, mais cheiroso que eu já vi. E por fim, comprei lá isso aqui. Que eu ainda nem abri. Porque foi o último produto a chegar. Isso chegou separado dos outros. Mas que isso aqui vai dar um vídeo tão bonito, gente. Ó. Olha como vem. Parece comer. É uma geleia. Na verdade, um sabonete esfoliante em mel. Gente, olha essa caixinha. Eu não sei nem como que eu vou abrir isso aqui. Como que abre, gente? Vou quebrar, lógico, né? Lógico que comigo é só rasgando. Gente, isso aqui é a coisa mais linda. Foi R$35,00, tá? E eu comprei, sim, porque eu achei lindo pra gravar um vídeo pra vocês. Me valorizem, tá? Olha isso. Não tem condições, gente. Olha isso. Ainda bem isso aqui. Isso aqui. Olha isso. De tirar mel, sabe? Eu não consegui, né, gente? Eu tive que comprar. Ele é um esfoliante mesmo pra você esfoliar o corpo. Vamos ver o cheirinho que eu não vi ainda. Ó. Lacrado. Não vou abrir. Vou deixar pra abrir no vídeo com vocês. Mas, gente, deve ter cheiro de mel, né? Então, se vocês quiserem saber, me sigam. Eu vou gravar Rios, tá? Aqui fala que ele promove a renovação celular e tem super... Poder super hidratante do mel. Com espátula. Ai, gente, lindo demais, né? Fala sério. Foi um preço bem bom. E agora, gente, vamos para as comprinhas da Boticário, que eu dei uma leve surtada. Tava com promoção no site. E aí, fui pesquisar... Gente, o TikTok que me fez fazer essas compras. De repente, começou a aparecer um vídeo de hidratante body splash pra mim, assim, ó. Arrodo. E eu já tava com essa ideia de fazer um vídeo de banho que uma seguidora me deu lá no Insta. E aí, começou a aparecer esse stand de trem, gente. E aí, eu tive que comprar. E aí, eu comprei esse daqui, na verdade, pra estoque. Aproveitei. Eu tenho, gente, o hidratante persegura. Eu tenho a linha, é o de bumbum também. E assim, gente, esse com certeza é o meu cheirinho favorito até agora da Boticário. Eu amo esse hidratante. Cheirinho de pêssego. E perfuma pra uma pele de pêssego vegano. E eu comprei, dessa vez, o grande de 400ml, gente. Porque eu tenho o de tubinho, sabe? Aquele menor. E eu amo. Gente, esse aqui pra mim, aplicar depois do banho é o melhor. Sério, se você não testou esse de pêssego, testa, tá? Porque ele é meu favorito. E aí, comprei junto com ele o body splash da linha. Os dois juntos foi 90, tá? Então, valeu a pena porque normalmente eu pago 35 no creme menor. Tá, e esse aqui saiu tipo 40. E aí, ó, esse daqui também saiu por essa volta de preço, né? É o body splash persegura. E é igualzinho, é muito bom, gente. Isso aqui eu amo pra passar depois do banho, sabe? A noite, na hora de deitar. Então, e também dia a dia, assim, eu amo. Pra ficar cheirosinha. E aí, comprei também esse aqui que eu vi muita gente no TikTok falando sobre. Que era o hidratante de Bobalu na versão morango. Eu tenho ele de tutti-frut, tá? E assim, eu acho cheirosinho. Mas eu acho que o cheiro não fixa em mim. E aí, o pessoal tava falando que esse aqui era perfeito. Que ele era maravilhoso. Que tá nanã. E aí, eu decidi comprar que é o Bobalu morango. Gente. Não, esse aqui dá real. Parece cheiro de sorvete de morango. Hum, dá até vontade de tomar. Dá água na boca, gente. Aí, eu comprei. Tava lá no site também. De 400ml na promoção. E eu comprei, gente. Muito cheiroso. Já tô doida pra testar e fazer os videozinhos pra vocês. Além de, né? Ficar cheirosa. E aí, comprei, gente. Esse... Essa manteiga que é um hidratante corporal. Eu tenho dessa linha o Body Splash. Que, inclusive, quando eu faço meu bazar lá da Shopping do Insta. Eu aplico nas comprinhas de vocês. Vocês sempre perguntam qual é. É o Body Splash de leite da Boticário. E aí, gente. Eu comprei essa manteiga que vem 250 gramas. E ela tem o mesmo idêntico cheiro do Body Splash, gente. Bem concentrada, ó. Vendo? Isso aqui hidrata muito bem a pele. E eu já usei ela. E o cheiro fixou muito, gente. Fixa mais do que um hidratante assim mais leve. Porque ela tem a textura mais densa. E ela, acho que eu paguei uns 40 reais também. Ai, gente. Cheiro de leite condensado. É só coisa pra quem gosta de trem doce, tá? Mas, assim, eu não acho tão doce aquele doce de gerado. Eu gosto. Veio duas amostras da Boticário, gente, que eu ainda não usei. Um é o Arbo Intenso e o outro é o Egeo de venta, ó. Duas amostras de perfume que depois eu vou sentir. E aí, as últimas três comprinhas são, ó... Body Splash. Comprei três, gente. Comprei. Esse aqui não tinha na Boticário. Estava esgotado, inclusive. Eu comprei ele na Shopping, tá? Só coloquei junto aqui pra mostrar a vocês. Que é o Viagem Encantada. Que o TikTok inteiro fala desse trem, gente. Que é o Body Splash, né? Diz que ele é o mais docinho e tal. E aí eu comprei. Gostei muito do cheiro dele, gente. É um cheiro bem... Que fixou bem. Até parece perfume na roupa que eu apliquei pra se tirar. E é muito gostoso. E eu amei também a embalagem deles, gente. Achei a coisa mais linda. Olha isso. É muito fofo, né? Eu não sei se eles são inspirações em perfumes. Eu acho que não. Mas se você souber, comenta aí. Cheiro maravilhoso. Esse foi na Shopping 200ml, tá? E comprei, gente. Esses dois foram no site da Boticário mesmo. Comprei a outra versão, que é o Céu de Baunilha. Esses todos estavam na promoção, gente. Esse eu acho que pagou uns 50 reais. E aí... Ainda tem cupom que você consegue usar na Boticário. Ganha brinde. Eu amo comprar no site. Ó. É esse aqui, gente. Que dos três, eu acho que esse aqui foi o meu menos favorito, tá? Mas ele é muito cheiroso também. Hum... Mas assim, eu achei que isso seria mais doce um pouquinho. E eu não achei que ele é. Um Céu de Baunilha. Eu imaginei o quê? Um trem docinho. Com cheiro super de baunilha, né? E eu não achei ele tão docinho assim. Então por isso que ele foi aí dos três o meu menos favorito, tá? E aí comprei também, gente. Esse aqui, ó. Eu nem sabia que era do maior. Nem sabia que tinha tamanho. Eu nem olhei os outros 200. E esse é R$3,50. E tava tipo o mesmo preço dos outros. Na promoção, gente. Que é o Dream Amor Noir. Ó o tamanho disso aqui, gente. Olha isso. Que lindo. Gente, ele é muito maravilhoso. E dos três, acho que esse é o meu favorito. Ah, ele tem um cheirinho, gente. Ele me lembra um pouco o Egeu. O rosa, pra quem não lembra. E ele tem um cheirinho meio de fruta. Sabe? Já tem algum perfume que eu já senti na minha vida que tem um cheiro desse body splash. Desses perfumes docinhos. E eu amei, gente. Ó. Lindão. Com certeza vai ficar lindo na minha coleção. E é isso, gente. Essas foram as compras. E agora eu quero gravar muito vídeo pra vocês. Lá pro aplicativo vizinho. E pro Insta, né? Com esses produtinhos e tal. E também eu comprei. Porque eu amo produto de banho, gente. É uma coisa que eu amo comprar. Perfume e coisa assim... Corporal, sabe? E fica cheirosinha. Eu amo, amo, amo. E é isso, gente. Decidi mostrar aqui pra vocês. Porque, né? Cumulou um pouquinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ver esses vídeos bem relax. Com a minha esponja maravilhosa. Me sigam lá no Insta. Eu vou deixar aí pra vocês. É Claudinez Blog, tá? E eu vou usar tudo. E contar pra vocês por lá também. Stories e tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo mostrando produto sem ser make. Comentem aqui sem ser roupa, sem ser look. Comentem aqui pra eu trazer mais pra vocês, tá bom? Que aí eu gravo e trago. Sempre que eu comprar uma coisinha diferente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.